Vou fazer o matidouro dessas duas plantas, esta pitangueira e esta outra que não sei o nome científico dela, mas é uma fruta chamada cabeludinha. As duas cresceram juntas e não está em um lugar conveniente aqui, então já fiz a poda drástica dela e também cortei todas as raízes grossas e cavei em volta, deixei só as raízes capilares, já tem uns dois meses. Olha como está bonita a brotação dessa pitangueira. Fiz uma pré-seleção dos galhos e agora eu pretendo deixar dois galhos, não sei se corto central ou se corto do lado esquerdo, se corto este daqui. Se vocês puderem dar uma opinião de qual ficará melhor depois. E se posso já fazer o transplante dela numa bacia ou num vaso de treinamento. Se espero para a chegada da primavera para fazer isso, se faço agora no inverno. Está muito bonita a brotação dela. Eu já tentei fazer um pré bonsai de pitanga, mas não tive sucesso com nenhum. São vários que eu fiz e não deu certo. Espero que isso aqui dê certo. O movimento dele está legal também. E vou ver o que eu vou fazer. Essa pitangueira. Depois que eu retirar ela do solo e pôr no vaso de treinamento, eu vou trabalhar nesta outra planta que está junto aqui. Também vou fazer um matidouro dela. Ela está brotando aqui embaixo. E é isso aí. E aí